Pessoal, o seguinte, olha só, a gente tinha falado em relação a questão desse sistema aqui É um sistema simples, né? Uma caixa de isopor com ventilador, né? E local pra poder tá saindo aí o ar frio, né? Usando aí o gelo seco ou então um gelo normal, beleza? A gente postou no nosso outro canal em relação a isso devido a que tá muito quente, né? Muito quente mesmo, muito calor, muito calor, muita gente reclamando do calor, né? E por incrível que pareça a gente fez isso daqui e aqui no mesmo dia choveu Eu coloquei o gelo lá na geladeira, o gelo não, a água na geladeira Eu tinha preparado a água com sal pra poder fazer tipo um gelo seco, não deu muito certo não, né? Mas aí eu coloquei de novo, deixei bastante tempo, fui pra casa de mãe e voltei Aí o negócio empedrou e ficou daquele jeito, bom demais na conta, né? Devido ao calor, coloquei aqui dentro e tava armando pra chuva, mas tava aquele tempo muito, assim, abafado, né? E barão deitado aqui e a gente até mostrou no outro vídeo E eu fui na casa de mãe, voltei, peguei o gelo, coloquei aqui dentro Fiz assim como eu falei lá no vídeo, né? Fechei a janela, fechei a porta, coloquei gelo aqui, menino, ele deixei esse trem ligado Com a porta fechada, né? Fui lá pra fora mexer com as coisas e depois voltei Na hora que eu abri essa porta, aqui dentro tava um gelo Tava um gelo Só que aqui dentro tava um gelo e lá fora tava chovendo Ó, pra você ver, eu fiz um negócio pra poder, né? Refrescar Refrescou bastante dentro do quarto e ainda veio chuva Ou seja, no final das contas eu tive que dormir embrulhado, né? Que esfriou muito, né? Gelou muito o quarto Então, eu vi que realmente funciona O ambiente, né? Todo fechadinho, com gelo, ajuda, basta E também, gente, isso aqui é uma coisa simples, né? Pode colocar aí um ventilador maior A gente pode até mesmo colocar no canil, próximo ao canil, né? Vamos supor, você tem um canil, o canil tá meio abafado, por exemplo Se tem um cachorro, você nota que às vezes a telha é um pouco baixa, tá um pouco abafado Dá pra poder colocar próximo do canil, né? Liga numa extensão, na onde que não molha, tipo assim, chove pra não molhar ali E deixa o bocal virar pra dentro do canil, né? Que aí vai ficar jogando o ar frio lá dentro Pra poder tá estabilizando aí a temperatura Tem muita gente que, infelizmente, nesse período quente Aqui choveu, mas tem lugar que não choveu, né? Período quente, além do cachorro tá na corrente Tem gente que deixa o cachorro amarrado na corrente e no sol Então, gente, vamos ter mais alerta em relação a isso Não deixe os cachorros dessa forma Tira, ok? Não deixa Faça cobertura, né? Se for um cachorro que, infelizmente, pode atacar alguém Procura dar um jeitinho pra poder fazer um manejo com segurança Porque, infelizmente, aí eu via ter passando Num vídeo que eu assisti Em relação a um cachorro mesmo que tá amarrado numa corrente, no sol quente Aí a polícia foi lá, resgatou os cachorros Então, tipo assim, cara Se não for engano, acho que era até Golden Golden são, nossa São cães que amam água Eles sentem muito calor ali Eles não pavam uma pocinha de água que eles pulam dentro Eles batem a pata na água de beber e joga e deita e rola E rola Você tá entendendo? Agora imagina um cachorro daquele amarrado numa corrente no sol Então, é misericórdia, né gente? É osso Então, é o seguinte Faça isso daqui, ó Pra poder tá evitando o calor Aí na cidade onde tá calor Ajuda bastante É simplesmente uma caixa de isopor com um ventilador pequeno aqui atrás Lembrando que esse ventilador aqui Ele é um ventilador que tem bateria Ou seja, acaba sendo um refrigerador Portátil Aí, ó Só apertar aqui Já ligou, tá vendo? Aí ele pega o ar quente E solta o ar frio E esse aqui também tem três velocidades Ó Aí fica saindo o ar aí na frente Aí aperta mais uma Ele desliga Então essa é a vantagem Inclusive mesmo, por exemplo Aí a pessoa às vezes Vai transportar um cão Até uma clínica Às vezes é de outra cidade Às vezes não tem ar condicionado No carro E tá calor Tá abafado Caramba Moço Esse ventiladorzinho aqui Ele é 12 volts Né? Então dá pra ligar ele Até mesmo no No USB Né? Do som mesmo Né? Aí dá pra colocar ali Pra poder tá refrigerando o carro Para o cachorro Para o cachorro não ir no calor Né gente? Porque É... Dependendo do transporte O cachorro Tá no carro Tá fazendo calor E ainda tá na caixa de transporte Aí fica bem quente Né? Dependendo da situação Ok? Mas muitos tem ar condicionado Né? Só que quem aqui não tem ar condicionado Dá pra fazer essa gambiarra aqui Que vai tá ajudando bastante Tá com a gente seca aí Dê pinho Liga lá no USB Ou então no acendedor de cigarro E vai embora Vai embora fresquinho Aí o cachorro também Vai na boa Beleza? Aqui nesse calor Aí menino Falar que isso é a verdade Tá bravo Mas é igual eu tô falando Dei sorte, né? Dei sorte Que aí eu fiz isso aqui Pra poder tá refrigerando o quarto E no final das contas Refrigerou tanto Choveu bastante E ainda eu tive que dormir embrulhado Até o barão Teve que dormir ali embrulhado Também na cobertinha dele Esfriou, menino? Esfriou muito Na verdade eu até arrependi Ter ligado esse negócio aí do quarto Mas eu queria ver se realmente Esfriava, né? Aí eu fechei a porta E a janela Taquei gelo aqui Ainda tem que ter um pouco de água Aqui, ó Esse barulhinho é a água Que tá aqui dentro ainda Que eu limpei Mas ainda ficou com um pouco de água E a hora que vai limpar Tem que tomar cuidado, viu? Não vira desse lado Que aqui tem o ventilador Você tem que virar desse lado Que só tem o bocal Beleza? Aí você vira desse lado Pra água sair E resto de gelo Esse tipo de coisa Esquece não Se você vira o contrário Pode perder aí O ventiladorzinho Beleza? Então gente, é isso Um forte abraço Fiquem todos com Deus Obrigado a todos vocês Que acompanharam até o final Comenta aí o que vocês acharam disso aqui E até o próximo vídeo Tchau, tchau